Oi, turminha! Tudo bem com vocês? Ah, eu espero que sim! Hoje eu tenho uma surpresa! E eu acho que vocês vão gostar, hein? Eu convidei uma pessoa muito especial para contar essa história comigo. Eu vou dar algumas dicas para ver se vocês descobrem quem é, tá? Vamos lá! Prestem bastante atenção as dicas, hein? Hum, ela é bonita, canta muito bem e ela ainda sabe contar histórias, turminha! Ah, eu não vou mais guardar segredo, não! Vamos chamar? É a Raíssa! Raíssa, tudo bem? Oi, turminha! Tudo bem com vocês? Olha, eu mudei um pouquinho o meu cabelo, mas sou eu mesma, Raíssa! E agora eu vou estar aqui para contar histórias para vocês e eu estou muito, muito, muito feliz! Nossa, turminha! Vocês viram como a Raíssa veio hoje? Toda preparada! Porque ela vai nos ensinar uma experiência bem legal, né? Isso mesmo, turminha! Vocês gostaram do meu look? Você gostou do meu look, Proluce? É um look de cientista? Olha, eu já vou até fechar aqui meu jaleco e vou me preparar para a experiência de hoje, mas olha só! É uma experiência que vai facilitar muito para a turminha, porque o nosso o que é o que é de hoje é sobre pecado! E aí eu trouxe uma experiência muito legal que vai ajudar vocês a entender sobre isso! Nossa, eu gostei muito do seu look, Raíssa! A turminha também deve ter curtido bastante! E eles estão curiosos para ver essa experiência! Ah, espero que dê certo, hein? Ah, vai dar sim, Proluce, mas a experiência é só lá no final, porque antes nós vamos ouvir uma história! Combinado, Raíssa! Então, vamos lá! Essa história, turminha, que eu vou contar hoje para vocês, está na Bíblia, no livro de Lucas 22, 54. Quem aí já ouviu falar de Pedro? Eu já, Proluce, eu já ouvi falar de Pedro! Ele era discípulo de Jesus, né? Isso mesmo, Raíssa! Ele amava muito Jesus! E Jesus também o amava! Pedro, juntamente com os outros discípulos, estavam sempre perto de Jesus e o acompanhavam aonde quer que ele fosse! Por isso, havia os milagres que Jesus fazia de pertinho! Nossa, Proluce, que incrível, né? Que privilégio andar do ladinho de Jesus! Sim, Raíssa! Certo dia, Jesus estava reunido com seus discípulos! Jesus estava passando por um momento muito difícil, turminha, porque ele sabia que estava próximo o dia da sua morte! Jesus estava falando para eles que ele iria ser preso, ser maltratado, morto e depois ressuscitar! Pedro chegou a falar para Jesus que se ele fosse preso, ele também iria! Ah, mas Jesus falou para Pedro! Pedro, Pedro, antes que o galo cante, você vai me ligar três vezes! Chegou o dia em que Jesus foi preso, ele estava perante um tribunal e Pedro, com muito medo, se afastou de Jesus e ficou observando de longe! E aí, uma mulher olhou para Pedro e falou, esse homem que é seguidor de Jesus! Pedro disse, não, não, você deve estar enganada! Eu não o conheço! E aí, outro homem olhou para Pedro e disse, você é um deles que seguem Jesus! Pedro, com muito medo, respondeu, não, não, você deve estar enganado! Pedro negou Jesus pela segunda vez! E depois de uma hora, mais ou menos, outro homem falou, ah, com certeza esse homem também andava com Jesus! Mas Pedro negou e disse, não, não, eu não sei o que você está falando! E no mesmo instante, o galo cantou! Poxa, poxa vida, Proluce! Pedro deve ter ficado muito, muito, muito triste e muito arrependido, né, de ter mentido e negado Jesus! Sim, Raíssa, quando Pedro estava negando Jesus pela terceira vez, dizendo que não o conhecia, o galo cantou! E nesse exato momento, Jesus olhou fixamente para Pedro! E na mesma hora, Pedro se lembrou do que Jesus havia dito! E Pedro saiu dali e chorou, amargamente arrependido do que havia feito! Mas, Proluce, o que aconteceu com Pedro? Jesus ficou com raiva dele? Não, pelo contrário, Jesus perdoou Pedro, porque Jesus sabe que todos nós somos pecadores e ele nos ajuda a melhorar sem nos culpar! Pedro foi perdoado à missa e recebeu uma grande missão, cuidar das pessoas que Jesus amava! Ai, Proluce, ainda bem que o nosso Deus nos perdoa, não é mesmo? Ah, inclusive, eu acho que é um excelente momento para a gente fazer a experiência, porque vai dar certinho com essa história linda que nós acabamos de ouvir! Vamos lá? Olha só, turminha! Eu tenho aqui comigo um copo com água e um prato vazio! Vamos fingir que esse copo com água nesse prato é o mundo que vivemos! Eu vou colocar um pouquinho de água aqui... Olha só! Esse aqui é o mundo que a gente vive! E aqui, vamos fingir que esse orégano é o pecado! Olha só, turminha! O mundo em que vivemos está cheio de pecado! Na Bíblia diz, em Romanos 3, 23, que todos pecaram e se afastaram da glória de Deus! Pois é, turminha! O pecado nos afasta de Deus! Olha só! O pecado nos deixa longe de Jesus! Mas, Deus nos ama tanto, 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 que enviou o seu único filho, Jesus, para morrer numa cruz e nos salvar! E quando nós aceitamos Jesus como nosso salvador, turminha, o pecado se afasta de nós! Deus nos limpa do pecado! E quanto mais pertinho de Deus nós estivermos, mais parecido com ele, nós seremos! Uau, Raíssa! Eu gostei muito dessa experiência! É muito legal, né, Prolúcio? Sim, muito legal! Deus nos deu o seu filho, Jesus, para nos salvar e nos perdoar! Eu lembrei do versículo que está em 1 João 1, 9. Diz assim, turminha! Mas, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade! Vamos orar agora, Raíssa e turminha! Vamos lá! Querido Deus, obrigada por essa história, pois aprendemos que o Senhor nos ama e enviou o Seu Filho Jesus para nos perdoar de todos os pecados! Amém! 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 Sabe, Raíssa, eu fiquei muito curiosa para saber como você fez essa experiência! E vocês, turminha, também ficaram curiosos? Ah, então, Turminha, então, turminha, fiquem ligados, porque eu vou ensinar direitinho como é que faz essa experiência lá nas atividades! Legal, Raíssa! Então, tchau, turminha! Esperamos vocês lá na atividade, tá? Um beijo! Ah, já, já, turminha! É hora da atividade! Oi, turminha! Tudo bem com vocês? Vocês estão preparados para fazer a nossa atividade de hoje? Vocês se lembram da história sobre pecado? Então, eu vou ensinar para vocês como foi feita aquela super, ultra, mega experiência legal! Ó, vocês lembram que a gente falou que a água, o copo com água, era o mundo em que vivemos? Pois é! Nós vamos colocar essa água aqui no prato! Não precisa colocar muito, hein, turminha! Ó! E vocês se lembram que o orégano representava o pecado? A gente vai colocar também o orégano no prato! Não precisa de muito, hein? Olha só! E olha o que acontece quando a gente coloca o dedo no orégano! Fica sujo! E não acontece nada aqui! E tem também o super, ultra, mega material secreto, que é o detergente! Olha o que acontece quando a gente coloca só um pouquinho de detergente no dedo! Ó! Já é o suficiente! Agora a gente vai pôr o dedo no prato! Olha o que acontece, turminha! O orégano vai pro... Ah! Ao redor do prato! É como se o detergente fosse um escudo que protegesse o nosso dedo! E por isso, não fica orégano no dedo, só em volta do prato! Olha a diferença! E agora tá todo aqui ao redor! E aí, turminha! Vocês gostaram da atividade? Eu espero que sim! E espero que vocês façam em casa com o seu papai, com a sua mamãe, com a irmã, com o irmão, com quem tiver aí! E não se esqueçam de postar no Instagram e marcar a turminha pra gente ver, viu? Ah, turminha! E quando for fazer a experiência, conta a história também pra quem for fazer com você! Assim, todo mundo vai entender a atividade depois! Beijo, turminha! Até a próxima! Vamos cantar! Eu aprendi que perdoar é um segredo Mantenho os amigos em paz até o fim Quando sem querer eu errei Jesus me olhou e disse assim Meu perdão traz meus amigos de volta Tá perto de mim Eu aprendi que perdoar é um segredo Mantenho os amigos em paz até o fim Quando sem querer eu errei Jesus me olhou e disse assim Meu perdão traz meus amigos de volta Tá perto de mim Eu aprendi que perdoar é um segredo Eu aprendi que perdoar é um segredo Eu aprendi que perdoar é um segredo Na descrição desse vídeo Você encontra o link para o download das atividades da semana Ou você pode entrar no nosso site acasadarrocha.com.br E é só imprimir e se divertir Até mais, turminha!